Olha, a Carol acabou de escanear o cartão dela, tá? Que é o cartão de sócio aqui do Cosco E aí liberou o caixa Então esse caixa A gente passa a mercadoria E coloca aqui nessa balança Para os produtos terem todos pesados Tá? Tem que caber tudo ali, gente, naquela balança 10.99 18.99 18.99 11.99 12.99 Credit 3.30 2.49 2.49 2.49 10.99 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 6.49 5.49 5.49 5.49 5.49 6.49 5.49 5.49 5.49 5.49 6.49 5.49 5.49 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 1.49 1.49 1.49 Olha lá E tá caro, tá? Tá caro, né? Geralmente é 1.49 1.49 1.50 1.50 1.50 1.50 E tem dia de promoção? Não O que acontece é que No inverno o combustível aumenta um pouquinho Deve ser algum problema de logística que deve encaixer o processo Aham, por causa de nevástica, gente. Aí normalmente é um 20 e pouco, um 29, um 20 e pouco e tal. Aham. E no inverno sobe um pouquinho, aí dá um 47.9. Aham. Aí eu recebo, foram 28 litros e deu 41. Ah, gente, 28 litros a 1,47, 41 dólares e 44. Isso. É isso aí, já tá paga e agora a gente vai embora.